Fala galera, hoje vamos fazer mais uma aula completa que vocês vão amar. Essa aula faz parte do nosso novo programa Play Dance Fit 2.0. Então se prepara para se divertir muito, dançar muito e queimar muitas calorias. Isso mesmo, faça essa aula completa até o final, que no final do vídeo nós temos uma surpresa bem legal para você. Você vai descobrir como ter acesso a mais de 160 coreografias exclusivas, entras por mim e pela Laura, para a gente emagrecer todos os dias ouvindo só música boa. Então bora dançar que essa aula vai pegar o corpo todo. Vamos começar mais uma aula do Play Dance Fit. Hoje com muita diversão, músicas incríveis para queimar muitas calorias e fortalecer todo o nosso corpo. Preparados? Bora começar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. Prepara para alongar o corpo. 2, 3, sobe em 4 e desce em 4. 3, 4, 5, 6, 7, aquecendo todo o corpo. Vamos preparar agora no refrão, é para o abatrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. E vai respirar e vai voltar para o começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. Vai alongar os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. Volta em 4 tempos, sempre respirando o fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. Para a brisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 9. Mais um oito Cinco Sete Fecho Nessa música a gente vai trabalhar bastante a nossa coordenação Então toma cuidado com as transições Sete Lá atrás Um Dois Três Pode jogar um E vai cortá-la na frente Um E pra trás Três Quatro Cinco Seis Sete Vai trocar o lado Atrás Três Atrás Prepare Clyde E grande Três Quatro Cinco Seis E vai rebolar É livre Dois Três Quatro Cinco Seis E vai preparar Lá na frente Um Atrás Três Lá embaixo Lá embaixo É o último Trancou Trancou Preparo o slide Três Dois Dois Três Quatro Cinco Seis E vai rebolar Dois Três E vai cortar E vai cortar Lá na frente Um Dois Três Quatro Três Lá na frente Lá na frente Lá na frente E vai pegar Um Dois Três Tres Quatro Cinco Lá na frente Seis Essa música é para queimar muitas calorias. Então vem com a gente até o final. Sete, lá em cima. Um, dois, três, quatro, subindo. Um, cinco, seis, sete, oito, repete. Um, dois, três, quatro, subindo. Mais duas vezes. E vai alongar ao lado. Desceu. Voltou ao outro lado. Preparou o para-brisa. Um, dois, três, quatro, cinco. São dois, oito. Cinco, seis, sete, junto aos pés. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai dar um soco do lado. Um, dois, três, lá na frente. Bem forte. Mais oito. E depois vem com a tovela. Contrair bem o abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prepara para o refrão, pole chinelo. Um, dois, três, subindo o joelho. Agilidade. Vai voltar para o soco. Um, dois, três, quatro. Mais quatro. Três, dois, quatro. Tomeu. Dos, três, quatro. Vamos alongar para o lado. Enrolando o outro lado. Já prepara que o próximo é o para-brisa. Tchau. Oito. Respira fundo Mais um oito E a gente vai entrando o soco Cinco, seis, sete Para frente Um, dois, três, quatro Energia Sete, oito Um, dois, três Cotovelo Só mais quatro Seis, sete, cotovelo Mais um oito Prepara o refrão Colocinelo Cinco, seis, sete Oito Sube o joelho Dois, três Energia Mais duas vezes E um, dois, três Subiu É o último E nessa coreografia A gente vai sambar muito Cinco, seis, sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Brazão Mais cima E um Dois Três Quatro Só mais duas Prepara o refrão Rebola Obrinho Mais duas vezes A última Segue lá Brincando De um lado Para o outro Então vamos Entrar no refrão Rebola São só Obrinho E vai somar no pé Solta nesse quadril Se quiser pode fazer Girando Prepara o refrão Dois e dois Um Dois Três Vamos fazer o refrão Treze Rebola Junto Falta Mais duas Rebola Junta Obrinho Última Junta Obrinho Ficou Segue lá Brincando De um lado Prozo Pode ser Para frente Pode ser Girando Vamos entrar Na refrão Rebola Obrinho Mais um Rebola Obrinho Aê Vamos queimar muito Nessa coreografia Dá o seu máximo Vamos dançar muito juntos Vamos começar abrindo e cruzando por trás E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Desce Lá embaixo Mais dois Mais dois Oito Já que a música é lenta Aproveita para cuidar o alinhamento Desce o máximo que conseguir Prepara a elevação lateral Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um Oito Um Dois Sobe bem Segue pulando Vamos entrar no policinelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais um Oito Vai Volta Troca de lado E vai abrir e cruzar Agacha Um Dois Desce Contrai bem o abdômen Respira fundo Mais dois Oito Oito Vai Volta Elevação lateral Mais um Oito Prepara o policinelo Sobe bem o braço Um Dois Três Quatro Agora é a hora Vem com a gente Até o final Mais um Oito Três Seis Sete Vai Volta Um Lá na frente Duas Um Tá bonito Mais dois Oito Sai É o último Dois Dois Pulos E vai Entrar na Elevação lateral Bora Bora Até o final Contrai bem o abdômen Amortece a chegada E sobe bem Esse cotovelo Dois Oito Mais um Oito Cinco Sete Vai Volta Um Dois Respira fundo Aê Tá no final Só mais dois Um Dois Lá na frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seque Aê Gostou dessa aula? Então se liga na promoção que o B vai falar Comprando agora mesmo Comprando agora mesmo o Play Dance Fit 2.0 Você vai estar ganhando de presente O Play Dance Fit 1.0 completo Então não perde essa oportunidade É por tempo limitado Corre, clica aqui no link da descrição do vídeo E comece agora mesmo A transformar o seu corpo E faça como centenas de alunos Que já fizeram as nossas aulas completas Bora dançar Bora se divertir Ouvindo só música boa Você vai ter acesso a mais de 160 coreografias Acessando o link aqui da descrição do vídeo Então um grande beijo Um grande abraço E até mais E até mais